Uma mulher acusada de exercício ilegal da medicina vai aguardar julgamento em liberdade. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A mulher, dona de clínica de estética, foi presa em flagrante pela suposta prática de crimes contra a relação de consumo, estelionato e exercício irregular da profissão. Segundo as investigações, ela realizava procedimentos médicos mesmo não sendo formada em medicina. No local onde funciona a clínica, foram encontrados medicamentos com prazo de validade vencida e receituários médicos que a acusada utilizaria para prescrever remédios. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de liberdade. A defesa recorreu ao STJ, alegando que os serviços prestados pela mulher não são exclusivos de médicos. Ao conceder a liminar, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou ter encontrado indícios de ilegalidade na prisão. Segundo o magistrado, mesmo com a suposta atuação indevida da mulher como médica, a potencialidade lesiva da conduta da acusada pode ser afastada. Ele lembrou que o próprio Ministério Público considerou suficiente a imposição de medidas cautelares que não a prisão, quando ocorreu a audiência de custódia. Legenda Adriana Zanotto